Estão também na tribuna de honra o pastor Paulo Guilharte, filho do saudoso pastor Gilson Guilharte, que criou o congresso humada em 1972. Nós convidamos então o pastor Paulo Guilharte, filho do pastor Gilson Guilharte, para que receba das mãos do pastor Bertier o troféu de homenagem em memória ao saudoso pastor Gilson Guilharte. Em tempo, orquestra, pastor Oudair, pastor Paulo Guilharte, foi o fundador da banda de música do Campo de Anápolis. Essa orquestra grande aqui se deve muito ao trabalho do maestro Paulo Guilharte. Pai, eu quero Te amar, tocar o Teu coração e me derramar aos Teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, Te adorar com tudo que eu sou. Eu confesso, não sabe, eu não quero mais, porque tô exaustivo e com medo. Tem dias que o peito afeta e tem outros que o pato pesa. Nem que for me arrastando, eu não vou nunca mais. É que eu sinto aqui com tudo e não sai mais. Descubra, desculpa, 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 desculpa. Tudo que eu preciso, vem aqui domingo, preocupa. Que ninguém funciona todos os dias pra eu. Tu és o antigo Jesus que eu tenho pra gostar. Amém.